Com certeza aí, essa canção é pra fluir os pensamentos e acelerar os batimentos. Com certeza um abraço aí, a você chofer moral, que transporta o progresso e é feliz por fazer o que sempre quis. Com certeza dirigir caminhão, mesmo ele sendo do patrão, não dá nada não. Então, chofer, às vezes a carga é de horário, e a saudade de casa dá pra ver no calendário. Às vezes aí, meio triste, sozinho, alguns amigos ficando pelo caminho. Então, chofer, toca na cabeça, meia nos pés, o som tocando o pensamento da mulher. O retrato do filho, na carteira, e acredite, toda dor é passageira. Com certeza, chofer moral, que na madrugada, o carrão corresponde a se pedalar. Com certeza aí, saiba, chofer, que você é um herói, eu sei, que às vezes aí a saudade de casa chega a dói. Quando não cabe no peito, escorre pelos olhos. Então, chofer moral, me para no posto, lava o rosto, toma um café, dá um grau nas rodas. Alguns, diz que é moda. Eu chamo de talento, acho tão bonito, adesivo e camisa de agrupamento. Com certeza aí, Deus abençoe a todos, a todos vocês caminhoneiros. E quando a tristeza bateu na porta, manda ele embora. E diz assim, o horário tá apertado. E aqui no meu caminhão, a tristeza não anda do meu lado. Copiou! Porque toda realidade, um dia foi sonhada. Já sorri, já chorei. Caminhoneiro eu me tornei. E sou feliz por isso. E sou feliz por seu sol prazo. E aí E aí E você E aí Obrigado.